Hoje eu vou te mostrar a maior indústria de porcelanato do Brasil e ela fica aqui na Serra. Então aqui a gente está na superprensa, hein? O que é isso? Nós estamos falando de 25 mil toneladas força aplicadas sobre aquele tapete de argila. Então a gente realmente tem ali um produto muito resistente e muito fino. Elas fazem produtos até 3 metros e 60 por 1,20. Alexandre, daqui de cima a gente consegue ver toda a linha de produção da empresa. Você vê que é cada máquina dessa aqui. Nessa linha de produção nós temos quatro prensas. Essas quatro prensas abastecem essa linha. Cada produto tem o seu layout. Aquela caixa onde está a impressora de altíssima definição é dali que vai sair a decoração. Aqui é o próprio porcelanato já que passou pelas etapas de decoração e agora já está entrando para o forno. Esse produto eu não consigo ver os detalhes do desenho porque a camada que está aqui agora vai ser queimada a 1.200 graus. E agora vocês veem então esse forno de 300 metros que vai até o final. 40 minutos para o produto chegar até lá nessa última etapa. Então percebam, nós temos robôs que estão tirando o produto da área de pulmão para trazer para a próxima etapa. Que pode ser um colimento, que pode ser uma retífica e ali essas etapas se concluem até chegar na embalagem. Porque realmente até a textura, o relevo da madeira tem. São mais de 40 milhões de metros quadrados por ano. O orgulho de dizer que somos líderes no varejo nacional. Todo o conteúdo sobre a serra você vai ver em detalhes nesse domingo no programa Mundo Business às 10 horas da manhã. E na semana que vem eu vou te mostrar o primeiro avião produzido em solo capixaba. E também o porquê o Espírito Santo é o maior importador de jatos do Brasil. Até mais!